Olá, meus amados, a todos a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus, Alex Cristo Trava que é aqui, e eu venho em mais um vídeo poder trazer mais uma edificação, mais um conhecimento da parte do Senhor, através da sua santa e gloriosa palavra, e eu venho nesse vídeo trazer aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, em mais um dia, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor em mais uma oportunidade. Mas antes de começarmos a meditação da palavra do Senhor, eu gostaria de te pedir mais uma vez para que você desse um like nesse vídeo, para que você se inscrevesse no canal, clicasse no sininho de notificação, para que toda vez que eu postar um vídeo, você possa ser notificado do vídeo, e juntamente nós possamos glorificar o Senhor. Meus amados, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu faço esse apelo, eu peço aos irmãos para poderem curtir o vídeo, para poder se inscreverem no canal, e clicar no sininho de notificação, porque é necessário que isso aconteça. Porque o algoritmo do YouTube, vendo isso, certamente lançará cada vez mais os vídeos que eu postar aqui nessa plataforma. E eu gostaria muito que os vídeos, eles fossem mais visualizados, que tivesse mais retenção de visualização. Eu sei que os vídeos deixam um pouco a desejar pela qualidade, mas é que eu não tenho o equipamento correto para poder fazer os vídeos, mas nem por isso eu irei deixar de contribuir com a divulgação da palavra do Senhor. Portanto, aquilo que eu tenho em mãos, eu estou usando. E eu espero em Deus, e em nome de Jesus, que esses vídeos, eles possam ser lançados, possam ter visualizações, possam ter curtidas, que as pessoas possam, cada vez mais, se achegarem a esse canal, se inscreverem nesse canal, para que o nome do Senhor seja glorificado. Só lembrando que o intuito do meu canal, o intuito dos meus vídeos, é tão somente pregar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos meditar num texto, na palavra do Senhor, que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 12. Nós leremos apenas o versículo número 1, e logo em seguida, eu vou dar uma pequena explicação daquilo que Deus já tem colocado no meu coração. Amém, irmãos? Eclesiastes 12, versículo de número 1, diz assim, Amém, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e não venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amado Deus, mais uma vez nós exaltamos o teu nome. Meu Deus, porque toda vez que a tua palavra, ela é lida, meu Deus, nós cremos pela fé, meu Deus, que tem um banquete desde a eternidade, sendo preparado para todos aqueles que de bom coração recebem a tua palavra. Por isso eu lhe peço, Senhor, alimenta os corações nesta hora através da tua palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, nós assim oramos, meu Deus, gratos pela tua palavra lida, gratos, ó Deus, pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, ao ler esse versículo na palavra do Senhor, isso me remete a uma questão muito séria, muito importante a ser tratada no meio evangélico. Porque esta palavra, prestem bem atenção, esta palavra, ela é direcionada aos servos do Senhor. Ela não é direcionada para o mundo, para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que não têm uma intimidade com o Senhor. Essa palavra, ela é direcionada para aqueles que já têm uma certa intimidade com o Senhor, que já servem ao Senhor, que já adoram ao Senhor, que frequentam em templos, igrejas, que já se converteram ao Evangelho, ao Senhor, que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Portanto, esta palavra, ela é direcionada para você, que já tem uma intimidade com o Senhor. Portanto, eu tenho plena convicção que o pregador, ele deixou registrado aqui em Eclesiastes 12.1, um conselho prático para a minha e para a sua vida. Só lembrando aos irmãos, que aquele que escreveu esse capítulo, especificamente esse versículo, foi um dos homens mais sábios do planeta. O filho de Davi, chamado Salomão. Ele sabia exatamente aquilo que ele estava escrevendo. Porque quando ele colocava os seus sentimentos e os seus pensamentos na ponta de uma caneta, ele estava expressando a sua experiência com Deus. Aquilo que ele alcançou diante do Senhor, mediante ao tempo em que ele esteve servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Pois bem, meus amados, então, a palavra do Senhor vai nos dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar do nosso Criador. Mas o que quer dizer isso? Toda vez que nós lemos, ou pelo menos eu em particular, toda vez que eu leio esta palavra, lembra-te do teu Criador, isso me dá a entender que eu tenho que trazer à memória, aos meus pensamentos, o Senhor que fez os céus e a terra. Porque, na maioria das vezes, quando nós estamos na caminhada, constantemente a nossa fé passa a ser provada. E toda vez que nós temos a nossa fé provada, é porque algo está para acontecer ou algo já aconteceu. Nós também podemos dizer que algo pode ser que esteja acontecendo. Então, lembrar do nosso Criador é trazer à memória, é não esquecer do nosso Criador, é não esquecer do nosso Deus. É constantemente termos o Senhor nosso Deus nos nossos pensamentos e, principalmente, no nosso coração. Sabe por que que vem, primeiramente, esse conselho? É para que, quando os dias maus que nós lemos aqui chegar, nós vamos estar em comunhão com o nosso Criador. E o que quer dizer esses dias maus? Antes que venham os maus dias. O que o pregador queria dizer com esta frase, com esta palavra? Antes que venham os maus dias. Meus amados, olha só o que eu alcancei da parte do Senhor ao ler esse versículo. Nós sabemos que todos nós, todos os que servem ao Senhor, mais cedo ou mais tarde, teremos a nossa fé provada. É infantilidade da nossa parte acharmos que nós não seremos provados enquanto estivermos servindo ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela fala e é bem clara que a nossa fé, ela constantemente, ela é provada. Constantemente. O nosso dia a dia, constantemente, a nossa fé, ela é provada. E por que que eu sei disso? Ao ler a palavra do Senhor, eu vou entender que vários servos do Senhor no passado, isso eu não estou colocando nem agora no presente, nos nossos tempos de hoje não. Eu estou citando mais é a palavra do Senhor, porque o que importa aqui é a experiência retirada da palavra do Senhor. Portanto, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que os servos do Senhor, desde a antiguidade, até nos tempos de Jesus, após Jesus, os servos do Senhor tiveram a sua fé provada. Então, é essa certeza que eu tenho, que a nossa fé, mais cedo ou mais tarde, ela será provada. Nós temos, por exemplo, a vida de Paulo, quando ele se converteu ao Senhor, a partir daquele momento ali, que ele se dobrou ali naquele chão de joelhos, que ele recebeu a presença do Senhor, que a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ficou ali cego três dias, e logo após Ananias foi lá, orou com ele, a visão dele foi restituída. A partir do momento ali, Paulo, Saulo, foi chamado Paulo, teve até o nome dele transformado, ele passou a servir ao Senhor, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo foi um dos servos do Senhor mais provados de toda a Bíblia. Quantos açoites aquele homem sofreu? Quantas perseguições aquele homem sofreu? Naufrágios? A palavra vai nos dizer que aquele homem passou uma noite e um dia no mar, em um naufrágio? Meus amados, Daniel, por se negar a um decreto que foi feito lá no tempo de Daniel, que qualquer um que se prostrasse, adorasse ou orasse outro Deus, que não fosse o Deus de Nabucodonosor, seria lançado na cova dos leões. Ele se negou àquele decreto por temor e obediência a Deus, e ele foi lançado na cova dos leões. Deus esteve com ele, esteve, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele não sofreu nenhum arranhão. O Senhor o livrou da cova dos leões, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve a fé dele provada? Certamente que sim. Não muito longe, não muito distante daquilo ali, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, também pelo mesmo motivo, por não se dobrarem diante da estátua de ouro que Nabucodonosor havia feito, foram lançados ali na fornalha ardente. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele fogo não atingiu eles. Nenhum fio do cabelo daqueles homens foi queimado, a roupa daqueles homens não foram queimadas. E eu vou além. Ainda foi visto com eles ainda um quarto homem. Ou seja, a presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, esteve com eles o tempo todo. Tiveram a fé provada? Certamente que sim. É por isso que mediante a este versículo, eu coloco com toda propriedade aquilo que Deus falou ao meu coração. se aqueles homens e tantos outros heróis da fé tiveram, em certa oportunidade, em certo tempo, em sua caminhada, a sua fé provada, eu e você também teremos. Só que mediante a tudo isso que eu acabei de dizer, nós temos que ter uma certeza. permanecer firme no Senhor. Trazer ao Senhor a memória. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Traz ao Senhor a tua memória. Esteja com o Senhor nos teus pensamentos e no teu coração o tempo todo. que da mesma forma que Deus foi com Paulo, que ele foi com Daniel, que ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus será comigo e será com você também. Se nós ainda não tivemos a nossa fé provada, nós temos que ter duas certezas. Nós ainda teremos a nossa fé provada, porque é aqui que a nossa fé tem que ser provada. Essa é a primeira certeza. E a segunda é de que o Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele está conosco para nos dar a vitória mediante as provas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu venho contribuir essa palavra com os irmãos. E eu espero que essa palavra possa surtir efeito em vossos corações e que o nome do Senhor, Ele seja grandemente glorificado na minha e na sua vida. Porque nós temos um Deus que quando nós colocamos Ele no nosso coração e o trazemos à nossa memória, ao nosso pensamento o tempo todo, quando os dias maus, quando o período da fé provada chegar, nós iremos vencer, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu venho dividir com os irmãos nesta hora. E eu espero que o nome do Senhor seja grandemente glorificado e que a bênção do Senhor ela seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e que nesta hora todas as vossas necessidades elas venham ser supridas em glória em nome de Jesus. Meus amados, eu fico por aqui e eu glorifico ao Senhor por mais uma oportunidade e agradeço a todos pela disponibilidade de estarem assistindo mais um vídeo e que o nome do Senhor seja glorificado e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém.